E aí pessoal, Ordep Zero na área, beleza galera? Seguinte, trazendo o terceiro vídeo aí do campeonato Team CPT vs Team Ordep. E esse vídeo aí é o Luiz representando a Team CPT e o João Gabriel representando minha Team. João Gabriel também chegou de última hora, substituiu outro moleque aí que eu não lembro o que aconteceu. Mas aconteceram várias coisas, meu, nesse campeonato, mas a gente conseguiu desenrolar. Foi tenso, galera, foi tenso pra trazer um campeonato de qualidade pra vocês. O mapa não é muito bom, é o mapa vantagem, lembrando que todos os mapas foram sorteios. E se você quiser ver o vídeo completo, corre lá no canal do CPT América, além de estar vendo esse, claro, depois corre lá. E você vai ver o vídeo narrado por mim pelo CPT via Razer na hora, ali os nossos comentários, as nossas dicas, a nossa crítica referente ao jogo. Então eu já conto com o like de vocês, já conto com o inscreva-se, já conto com o compartilhamento favorito. E tamo junto, galera. É isso aí, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL